Música Na sessão ordinária desta terça-feira, os deputados votaram o projeto do Poder Judiciário que cria cargos em comissão de direção e assessoramento superior na estrutura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio. O texto altera uma lei de 2022 que trata do quadro único de pessoal do órgão. A proposta do Judiciário estabelece também que os cargos de nível fundamental e médio serão divididos em quatro classes e 16 níveis remuneratórios. O presidente do TJ, desembargador Ricardo Rodrigues, ressaltou no encaminhamento da mensagem que a proposta não representa aumento de despesas e que a medida busca modernizar a estrutura de cargos em comissão do Poder Judiciário, buscando melhorar a gestão da máquina pública e oferecendo mais eficiência, eficácia e economia. O projeto foi aprovado pelos parlamentares. Agentes de segurança do Estado que precisarem depor em dia de folga como testemunhas em casos que envolvam as atividades que exercem, devem ter direito a uma compensação podendo tirar outro dia de folga em até 30 dias. A proposta do deputado Fábio Silva recebeu quatro emendas e retorna para a análise das comissões. E recebeu dez emendas o projeto do deputado licenciado Bruno Dauaire, que obriga terminais rodoviários intermunicipais e interestaduais a colocarem painéis com informações sobre chegadas e partidas nos ônibus. Esse projeto prevê ainda que os terminais que não cumprirem a norma poderão ser multados diariamente. Outra proposta analisada quer que clínicas veterinárias e pet shops do Estado sejam obrigados a colocar em cartaz informando ao consumidor sobre os riscos da doença de Lyme e a febre maculosa. As duas doenças são bacterianas e transmitidas aos humanos pelos carrapatos. Os sintomas variam em cada tipo de doença. Na doença de Lyme, podem surgir erupções na pele, sintomas de gripe e até alterações no feto, caso gestantes sejam infectadas. Na febre maculosa, os sintomas vêm acompanhados de febre alta, dores de cabeça e musculares e costumam surgir, no quarto dia de doença, manchas rosadas nas extremidades do corpo, como palmas das mãos e solas dos pés. O projeto do ex-deputado Milton Rangel recebeu nove emendas e retorna para análise das comissões. Empresas que possuem serviço de atendimento ao cliente ou ouvidorias podem ser obrigadas a atrelar os protocolos de atendimento ao CPF, CNPJ ou ao número ou matrícula do cliente, independente do motivo da ocorrência, como nos casos de concessionárias que prestam serviços ininterruptos, como Light e Sedae, por exemplo. As últimas 12 anotações devem ficar registradas e armazenadas no sistema para novas consultas, agilizando e facilitando o atendimento dos consumidores, sem necessidade de repetir o assunto da reclamação. A proposta dos deputados Carlos Macedo e Dr. Deodalto e dos ex-deputados Bebeto, Dr. Julianelli, Paulo Ramos e Zito, recebeu quatro emendas e retorna para análise das comissões. Atualmente nos é passado um protocolo quando alguém, quando eu digo nós, quando alguém solicita uma informação, um cancelamento, uma informação sobre uma prestação de serviço e nem sempre a pessoa guarda aquele protocolo. E quando ela precisa voltar, ou seja, falar com aquela empresa, com aquele serviço de atendimento ao cliente. E ela não se lembra do protocolo, ela tem que fazer um novo relato, é estressante, é retrabalho para ela, enfim. E com esse protocolo, virando o número do CPF, de quem busca esse serviço, ou o CNPJ da empresa, facilita a vida de todos. A lei que autoriza a criação de um programa permanente de saúde nas escolas pode ser atualizada para dar mais efetividade à medida. Com a proposta, a lei passaria a ser determinativa e não mais autorizativa e alunos de escolas particulares passam a ser incluídos no programa. O deputado Márcio Canella, autor da proposta, explica que a lei não foi implementada pelo Executivo e que jovens que frequentam as escolas podem estar sendo prejudicados no aproveitamento escolar por não terem acesso à saúde básica. O programa, criado pela lei, tem o objetivo de realizar uma integração entre as escolas e a rede de saúde para promover o bem-estar físico, psicológico e social destes alunos. O projeto recebeu oito emendas dos parlamentares e retorna para análise das comissões. E o deputado Anderson Moraes quer incluir um artigo na lei que criou o bilhete único para permitir que passageiros possam fazer a recarga do cartão no valor que desejarem, ficando proibida a fixação de valores pré-estabelecidos pela FETransport. O projeto recebeu duas emendas e retorna para análise das comissões. São milhares da população fluminense, milhares do povo fluminense que muitas das vezes querem apenas completar mais 50 centavos naquele bilhete para ele conseguir gastar o saldo final da passagem e ele não consegue. E esse recurso acaba que muitas das vezes também perde a validade e acaba que esse saldo remanescente nunca é usado, fica lá na FETransport e a população acaba perdendo. Então o projeto visa corrigir esse erro que eu tenho absoluta certeza que a gente vai conseguir contemplar milhares de pessoas no estado do Rio de Janeiro.